Fala pessoal voltamos com a gameplay de Black Sad e eu ajustei e configurei os controles aqui Fala pessoal agora vai estar mais fácil certo a gente desceu não dá para subir dá para subir vamos ver o que tem na parte de cima E aí é legal e aqui é o telhado teto né telhado aqui no Brasil não sobe e aqui a gente tem uma a vista lá em baixo da bandeira Ok Barras de energias Ellen na verdade champions né energia para de campeões Ok da azul Não dá azul a azul sim Ok nada demais e aqui A metade de uma foto Durante a investigação Você vai encontrar House da Fama Só aqueles cartões de House da Fama Que tem muitos nos Estados Unidos Ok Ok, entendi O álbum mostra Os ilustres Existiram os esportes Ok 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 Eu acho que ele não é É daqui mesmo Tem certeza Faz sentido dar lugar aí Se você está falando que é Caramba Tem figurinha pra caramba Uma taça de vinho Uma cheia alta vazia Uma garrafa E ele não investiga Não é suspeito não Esse cara tem um time Pra investigação Meio estranho Porque temos marcas De sapato De sangue Ele não vê Se quiser mané Só um investigador Melhor que ele Onde tem um time Ok Temos caixas Aparentemente Nada acessível Ele não permite Opa 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 É o Bob Bob rido Ele é o Cyrus Cobb Legal Ok E aí E aí Não, não é isso que eu quero, não. Quem sabe se você corre mais rápido, não é mais rápido, meu filho. Amor é ruim, mas não é não. A gente tem uma figurinha aqui, não tem? Aí, cara, só vai exigir que você colar card, legal. Sério, tá tudo preto e branco, por quê? Bom lugar para espiar a Sônia. É, eu acho que aqui nós terminamos. Por que quando ele vem para cá, fica tudo preto e branco? Então, você pode me fazer. Tchau. E aí, o que é que é que é que euано? Eu acho que é que é isso que eu quero. O que você faz aqui, caralho? E vamos sair, porque você não me deixa escolha. Vamos olhar a parte de baixo. A gente vai te entregá-la aqui, e ali. Você dificilmente vai entregar a sorte que você tem disso. O mais duro você treina, o mais forte você tem. Gabriel deveria fazer... Como é que... No pain, no gain. No pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Ok, mais uma. Não vou ficar olhando todas as mãos por uma não. Aqui é a saída. Tem uma saída, né? Mais um adesivo aqui. Um adesivo. Figurinha. Ok, esse é o... Sapinho. Ligar para o oficial... Desminarvi. Weekly. No call. As coisas da rinoceronte. Sim. Vamos ver aqui. Tem um adesivo aqui. Eu estou muito ocupado, John. Eu não posso deixar de colocar um único homem no caso. Por que você está perguntando? Isso. Esa filha de jove me contratou. Mas eu ainda não entendo. Ele exige uma peleão para ele. Seu pupil, Bobby Yale. No-me tem ele que ainda não consegue ver desde que Dunn se ligou. Bem, esse coach matou-se algumas vezes antes da grande luta. Deve estar derrindo o maluco em boos em algum lugar. Então, você vai me ajudar? Eu gostaria que eu pudesse, John. De qualquer forma, eu não tenho nada útil este ano. Parece que você também não. Mas se você achar algo, dê-me uma calla. Nós fomos amigos há muito tempo. E você acha que isso é o que dois amigos falam no telefone? Bom ouvir de você, John. Cuidado. Olá. Blacksad aqui. Por favor, não me diga que é meu esposa. Ah, seu... seu irmão? Sim, senhora Colbert. Eu tenho medo que você tenha certo me contratar. Ai, ai, disse a verdade com a esposa dele. Do rinoceronte, né? Que ele no começo do primeiro capítulo lá, que apareceu. Olha, esse tal de... O Weekly que deu uma fotografia para ele. Diga a verdade. Olha só, esqueça de esquecer agora. Eu só pedi para te dizer que essas fotos são de classe. Ah? Ok. Obrigado. Ok, vamos... Vamos mudar esse assunto. Ei, eu ouvi algo estranho que aconteceu nessa sala. O que é o nome? Duns Jum. Você não tinha um amigo lá? Posso falar com ele? Eu ouvi uma mulher que está dirigindo agora. Um Jumbo de Jumbo. É, isso é o que eu chamo Duns. Sim, eu acho que é só o Stay Away. Na verdade, estou trabalhando em um caso para o proprietário de Jumbo. Vou ver o que eu posso fazer, ok? Eu vou te chamar. Obrigado, meu amigo. Você acabou de fazer o meu nome. Ok. Esse Wiki é o cara que tirou a foto do rinocerio e traindo a esposa dele. Ok. Quando você é bom e criar desculpas, é difícil de exemplar algumas coisas a mais. Alguma coisa assim. Não sei se é isso. Ok. Uma coisa que a gente possa ver aqui. Não. Não, aparentemente não. Olha, temos um. Como que eu vou pegar? Ae. Continuar. Ah, se você quiser caminhar, treinir. Se você quiser caminhar, treinir difícil. Ah, se você quiser caminhar, treinir. Ah, se você quiser caminhar, treinir muito. Na superfície, parece seco, mas não há pão, e é duro debaixo, e poderia ter caído no dia que o Dundai morreu. Ah, olha o todo o coração. Ok, quando você encontrar uma nova pista, você vai ser notificado. Ok, pelo cérebro, pelo cérebro a gente sabe que alguma coisa é uma nova pista. Certo, vamos seguir então essas pegadas. Ah, ali estão. Ela some aqui, olha. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o carro. A partir de trás da... O que não estamos aqui? Nada aqui encontrado. Opa! Bom dia, senhor. Bom dia, senhor. Ah, então, bom dia a você. Quem é o senhor? John Blackson. Private Eye. Precisa que eu te perguntasse algumas perguntas? Não, não. Proceda, senhora. Você estava aqui no sábado da tarde? Sim, verdadeiro. Sim, verdadeiro, querido Prinz. Eu vim para assistir a TV, depois de ter rodado o Marathon do New York no record. tempo. Desculpa sobre sua condição. Desculpa. Que condição? Minha sobriete? Oh, preocupação não, kind Prinz. Eu tenho um plano. Não, cara. Mas... É só que acontece, que você pode, Apple em meu olho, fazer esse velho um favor, e trazer ele algumas sustentáveis. Tudo bem. Um livro estranho. Um livro estranho. Isso aqui é alguma coisa, algum equipamento da academia, não é? Pode ser. Ok, continuar. Vou olhar tudo, não. Deixa eu ver se eu falo com ele mais uma vez. Deve ser o meu sangue? Sim. Onde... Quer dizer... ...Ou cat. Você quer algo em particular? Não em particular. Só algo que adiciona na minha boca. Qualquer coisa com cheia... Queia! 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 Eu vou apenas ser a última pessoa em New York sem uma TV. Eu vou fazer uma TV. Não quero uma TV. Exatamente. Ok, caraca, ele vai pegar muito dessas coisas. Ah, ele não avança mais. Conseguimos subir aqui? Não. Uma coisa aqui de baixo também não. É muito ruim. Nada de mais por aqui. Uma porta vermelha, trancada. Ok, aqui é a frente da academia. Academia de boxe. Quando fala academia, é academia de boxe, galera. Tem um carro aqui vermelho. Ok. E aí? Mary Pernell. A pessoa que encontrou o corpo Dunn, trabalha um pouco longe do Jem. Eu tenho certeza que ela pode me dar o tipo de informação que... Ei! Cuidado onde você está indo, diabo. Você está procurando problemas, moron? Desculpa. Realmente, eu desculpa. Você deveria ser, você... Desculpa. O cara em trinqueiro da pele, olha. O cara em trinqueiro da pele, olha. A gente faltou olhar a cena do crime, né galera? A cena do crime lá. A gente vai conversar agora com a garçonete que encontrou o cara morto. A gente vai conversar agora com a garçonete que encontrou o cara morto. Aí está você. A gente vai te esquecer em Sam's Diner. Virem logo. Quem é aquele cara aí que passou? Bem-vindo ao Sam's Diner. O que eu posso comprar para você? Black Sad. Private Eye. Eu trabalho com a Sonya Dunn. Eu preciso perguntar algumas perguntas sobre o Joe Dunn. Ah... Claro. Mas eu estou trabalhando agora. Talvez mais tarde. Eu só vejo um cliente sentindo no canto. E ele está pedindo para a sua cooperação. Tudo bem. O que você não pode me dizer sobre a Sonya Dunn? O que você pode me dizer sobre a Sonya Dunn? Eu não a conheço. Mas ela parece uma garota esperta. Parece uma garota esperta. Então vamos lá. Vamos falar um pouco mais sobre o Joe Dunn. Vamos voltar. O Acquirei... O Acquirei... O Acquirei... O Acquirei... O Acquirei... Teminhas idéias de onde o Bobby can ir mettre? Como... Como deveria saber? Como deveria sei? Ele está ali quando eu trinto o gym. O Bobby parece ser umfamily bom chico, mas... É melhor saber a ele. What do que você acha do Jake Astéonby? Quem é esse? Um grande gorila. De um boxer também. Um amigo do Joe Dunn. Ah, sim. Eu quaseっていう소, Eu acusou como ele. Não sei o Psycho Air. Ele olha para mim. Qual deles? Da academia viva, né? Quanto tempo você trabalhou no gym? Há quatro ou cinco anos. Mas eu não acredito que eu vou poder colocar um passo nisso novamente. Isso deve ser muito difícil para você. Desculpe. Ah, o que você... Não, não tem mais perguntas. Diga-me sobre o seu trabalho aqui, no Dunn. Oh, é maravilhoso. Eu adoro. O meu boss. Ah, feliz de ouvir isso. Além do Dunn e do Gym, você não trabalha em outro lugar, certo? Eu não tenho tempo, mas eu não tenho certeza que eu quero continuar trabalhando no Gym. Pode ser melhor ficar longe do Gym, pelo menos por um tempo. Ou por sua própria vida. Em tempo tempo, as coisas podem mudar. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo. Eu não sei. Obrigada. Obrigada. Posso ter um hambúrguer? Estou com fome. Posso ter um hambúrguer, por favor? Oh, claro. Regulado ou chees. Chees. Eu acho que vou ter um hambúrguer. Vou entregar para o nosso cara de bode. Um hambúrguer? Um hambúrguer? Um hambúrguer? Não, é isso. Ok. Isso é para aqui ou para ir? Para ir, por favor. Um hambúrguer para ir, Sam. Ok. Posso ver com o meu senso. Cheirar, olhar e sentir. Ok. Ah, o senso dele é forte. Um hambúrguer para ir à engendaria. Um hambúrguer para ir à engendaria da noite. Cinco, cinnamo, e hamburguesa. Lidia puffy, e tira. Sleepless nights, hectic days. Or has she been crying? Perhaps all of the above. Lidia puffy, and he's going to kill him. Smells tasty. My pal is going to lick his chops. Oh, 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 oh. Ok, falta mais. O que será, meu amigo? Você tem que olhar alguma coisa para cima, ver o pedido. Ah, um Schisberg. Eu quero decorar a letra dela. Caraca. O John Black Sally Massage. Seu burger está pronto. Ei, buddy. É um bode, irmão. Eu acho que é um bode. Será que o bicho é isso? Ok, eu vou deixar você gostar da sua comida. Quatro pessoas usaram a porta da porta na mesma noite. O quê? Quatro pessoas usaram a porta da porta da porta da porta da porta da porta. Ou seja, eu posso estar mal doido. Mas, como você pode ver, eu tenho dois olhos funcionais. Quatro pessoas... Na porta dos estrais, na mesma noite... Hã, hã, hã. Muito obrigado por lembrar o Chee, por exemplo. Hã, hã, hã... Hã, 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 hã. Hã, hã, hã... Hã, hã, hã... 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 Hã, hã... Quem foi a primeira pessoa para usar a porta de trás? Um homem grande. E a segunda pessoa? Oh, não. Espera. Antes disso, ele me deu uma coisinha. Uma coisinha? Quer dizer, eu me vejo como preciso de mudança? Quer dizer, eu estou ficando no Hotel Million Star, por Deus. Ah, é a terceira pessoa, né? Eu não quero que eu venha a terceira pessoa. Eu não quero que eu venha a terceira pessoa. Depois da segunda pessoa sair. Eu não quero que eu venha a terceira pessoa. Eu não quero que eu venha a terceira pessoa. Ah... Você viu a terceira pessoa antes? Ah... Jesus... Eu acho que eu acho que eu gostei. Você estava se sentindo um pouco estranho antes. Agora você parece bem. Por que isso? Ei... Você tem uma ótima visão. Uma sensação de cheiro. Uma ouvir. Por que isso? Bem... Eu sou um cachorro. Bem... Eu sou um cachorro. Bem... Beleza. Temos quatro coisas para olhar. Eu me pergunto como deve ser cego. Eu me pergunto como deve ser cego. Bem... Eu sinto o cachorro. Os cachorros ficam acima. Ok, pois precisamos... ... Aqui... É ainda que alguém usou como o ptão de ptão. Que as pessoas usaram como o ptão de ptought. Então, isso já leva. Segue sem pernas como ele ficou assim. Tem uma última coisa para ver e eu não estou achando. Cadê a moeda? Será que é a moeda? Não tem nada aqui. E não é isso aqui, não é isso aqui. Não. Não. O que pode ser? Não, não é você. Também não é você. Não, não é? Could he have been a train conductor? Uh... People were leaving behind. There's a chest expander in your cart. What expander? A thingamajig with three springs. Oh, the thingamajig with springs. I got it from the trash. Back there. A paint can and a thingamajig with springs. What a knight! Thank you, my friend. That's all for now. Thanks. Let's go to the trash. The guy is playing something and we don't see it at the time. But he doesn't access the trash. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. I hope you enjoyed this game play. This is the second chapter. We still have a lot of things to investigate. I hope you stay with me. I'm going to go. I'm going to go. Bye.